Ô, Joanes, como é que foi aquela história de uma prima sua lá no mercado público de Upanema que foi comprar uma rede e não deu certo? Você lembra dessa história? Você já contou pra mim. Lembro, sim. A minha prima foi comprar uma rede lá na feira do Upanema. E quando chegou lá, perguntou, quanto é essa rede, moço? Ele disse, é 50 reais. Ela disse, eu só tenho 10. Você faz por 10, moço? Ele disse, não, por 10 eu não faço, não. Mas se você quiser fazer amor comigo nessa rede e não peidar, a rede é sua. Ela disse, eu topo. Entrou no quartinho lá e em menos de um minuto ela peidou. Ela chegou em casa chorando, a mãe perguntou, o que foi, filha? Aí ela contou a história pra mãe. A mãe disse, você é muito mole. Fica aí que eu vou buscar a rede pra você. 10 minutos depois, a mãe voltou chorando também, peidou. Aí a vovó, a velhinha, ouvindo a conversa, aí disse, vocês dois são muito mole. Aí ela disse, deixa que eu vou buscar essa rede pra vocês. O que é que a avó não faz por uma neta, né, gente? A velhinha foi, depois de meia hora depois, lá vem a velhinha com a rede nas costas. Aí a nena disse, vovó, você conseguiu, não peidou. Aí a velhinha disse, peidei não, minha filha. Me caguei todinha, trouxe a rede pra lavar. Bumbo! Aaaaaah! O que é isso?